E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Hoje, dando o procedimento ao uso de armamento, vamos ensinar ou demonstrar uma maneira bem simples para os recrutas. A maneira de atirar o AGM-84A. Esse armamento é um armamento anti-navio, anti-ships. O objetivo é atirar, esquecer e virar as costas. Porque o objetivo desses míssil hoje em dia é esse. São todos automáticos. AGM-84A, anti-navio. Por isso vamos entrar aqui nessa missão que já está quase pronta. Já está encaminhada? Já estou no ar aqui? Para ficar o vídeo bem curtinho. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vídeo simples com lançamento simples. AGM-84A, míssil anti-navio. Vamos voar! E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave. Olha a cara do bichinho lá fora. São dois. Vamos disparar os dois ao mesmo tempo. AGM-84A, míssil anti-navio. Se eu não falo a memória, esse míssil tem um alcance de 84 milhas. Vamos ligar aqui o armamento que está ligado. E vamos ter de ligar o armamento AG. Aqui liga o míssil. Basicamente a configuração dele é esse aqui. Não precisa mexer em muita coisa. Para o lançamento simples. Mas uma coisa que devemos destacar é esse aqui. O radar. O radar está configurado aqui como GM para ar-terra. Você vai clicar em GM e depois SEER. Significa que ele vai rastrear objetos no mar. E o alcance máximo do radar aqui é de 80 milhas, como eu falei. Do míssil também. Então vamos aproveitar. No míssil é 60 e poucos. O radar aqui é 80. Desculpa. Vamos diminuir o alcance de busca dele aqui. Para concentrar. Sabemos que a partir do waypoint... A partir do waypoint 7 aqui. Tem uma embarcação que deve ser abatida. Só esperar o radar achar alguma coisa aqui. Opa. Parece que já achou. Está vendo esse branquinho aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Está vendo esse branquinho aqui? É. Ainda bem que o vídeo vai ficar curto. Espera aí. É só acertar o negócio aqui. Beleza. Vamos deixar ele chegar mais perto. Realmente aqui. Esses dois branquinhos aqui são os dois navios que eu coloquei ali no mapa. Aí aquela pergunta. Como é que eu vou saber se esses dois barquinhos ali são a embarcação que eu tenho de destruir? É aí que entra aquela parte, né? Isso aqui é um simulador de voo. É um jogo. Essas partes técnicas militares você nunca sabe. É lógico que nas campanhas que você for voar e precisar usar esse armamento. No brief deve explicar que em tal lugar sim deve ter tal embarcação a ser destruída. É isso aí pessoal. Faz parte da vida. Nem tudo aqui é 100%. Só para curiosidade. Não tem nada a ver não. Sabemos que aqui o nosso amiguinho já está no alcance aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vamos chegar ao radar ali perto dele. Espera aí. Aqui fica melhor. Está vendo a cruzeta aqui do radar? Vamos dar um zoom aqui. Aqui tem duas embarcações aqui. O ruim do falco é BMS que toda vez que você coloca algo aqui no chão. No chão principalmente. Esse coloca que é batalhão, divisão. Em vez de colocar... Te dá a opção de colocar um, dois. Que é colocar dezenas de coisas. Eu coloquei e cliquei em nenhum barco. Ele me colocou dois. Se você coloca o porta-aviões, é lógico que o porta-aviões tem escolta. Mas pelo menos podia dar a opção de reduzir. Vamos fazer o seguinte. Para o vídeo não ficar longo. Porque eu ainda tenho de ver ele abater os barcos. Abater não atingir os barcos. Dois mísseis só. O certo era tirar dois num só. Mas para não perder tempo, vamos atirar nos dois. Vamos travar ele aqui. Vai, pega. 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 Lá no DCS World. No A10C World. Tem gente que se regular esse sensor aqui. É aqui no falco. Ainda não sei se ainda tem. Ainda não tive tempo de ver isso. Beleza. Travado. Aqui, ó. Essa é a nossa galera de tiro. Pode atirar. Já está tudo ok. Tudo é equilibrado. Vai sair o míssel da asa esquerda. Vamos ver se consegue ver ele ali. Você aperta o seu liberação de armamento aqui. O vermelhinho. E segura por alguns segundos. Ele não solta no primeiro instante, não. Primeiro míssel no ar. Vamos dar uma olhada nele. Quase rápido. Ele vai descer. Depois vai navegar rente ao mar. E depois é depois. Vamos pegar o segundo barco. Vamos travar no segundo barco. Beleza. Vamos subir aqui. É o da direita agora, né? Vamos dar um zoom aqui. Cadê o da direita? Peguei. Nenhuma informação a mais. Beleza. Travado. Vai sair o da asa direita. Lá vai. Ah é? Nossa senhora. Esqueci do negócio, pessoal. Você tem de... Sempre que você lança um míssel. O próximo você tem de ligar de novo. Ai meu Deus. Primeira vez eu quebrei cabeça para lembrar disso. Só alguns segundos aí. Pera aí. O barco está a 39 milhas e até agora eles não falaram nada, né? Fazer o que, né? Bobeou, dançou. Pera aí. Lá vai. Beleza. Vamos virar aqui para a esquerda. Falcão BMS 4.33 para recruta usando o armamento AGM-84 Miss Antinavio. Vamos ver se o míssel já está chegando lá. Estão longe, hein, filho? Vai dar um tempinho. Nesse azul aqui do máximo, não enxerga nada. Mais ou menos 60 milhas de lá. 60 não. Esse ar é de 60. Então, o próximo deve ser a metade. Mais ou menos 45. Olha lá de novo. Beleza. Um já está voando rente ao mar. O outro ainda está descendo. Então, esse aqui vai chegar primeiro. Olha lá o barquinho lá na frente. Olha. 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 Já, já ele chega lá. Lançamento simples, né? Apontou. Quer dizer, rastreou. Travou. Apontou. E libera o armamento. Vai, pega. Vamos ver lá. E levou a gente ao mar, né? Mas, antes de chegar no alvo, ele pega a altitude. Você quer ver? A velocidade dele, ó. 500 e... 570. Vamos ver se ele acerta o barco. Melhor que acertar, seria afundar o barco, né? Você quer ver uma coisa? Aqui, ó. Está subindo, ó. Descer para pegar a inércia, né? Agora vai descer. Pegou, 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 pegou. Pegou não, filho. Acertou, mas não pegou, filho. Quase afundou o bicho. Vamos ver o outro. Ele devia ter atirado dois, né? Vê se nós temos sorte com esse. Errou, 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 errou. Acertou? Pegou, pegou? Aí, ó. Atiramos dois mísseis. Um pegou o navio. Esse aí vai para o reapique, já, já. Bom, entenderam o sentido da coisa, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil. Vamos aguardar o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.